Eeeh! Eeeh! Tá achando legal! Se você não sou do que me passou de mim Eu te vi muito pra me casar de mim Se eu me vi algum dia que você fez isso Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Se eu resolvi fazer feliz Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Se o filho de Deus é feliz Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Pra mim, pra mim Me lembra mais fácil desse que eu viver Se o último dia é feliz Pra mim, pra mim O que tal que eu não faz fácil desse que eu viver Se o último dia é feliz Se o último dia é feliz Pra mim, pra mim, pra mim Por quê? Se o último dia é feliz 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 Tchau, tchau.